Jailton procurou a Caixa para saber se tinha dinheiro a sacar em contas inativas do FGTS. Não estava muito animado, mas saiu contente com a informação que recebeu. Quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei surpreso. Tem um valor, não é muito, mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Jailton foi atendido no horário especial disponibilizado pela Caixa para quem tem dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Até o dia 17, todas as agências do banco vão abrir duas horas mais cedo para dar informações sobre o assunto. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. Maria da Glória foi atendida em Brasília e já faz planos para o saque. Vai me ajudar pagando umas contas que estão dependentes e vai ser mais algumas coisas que estão rolando ainda. Mas o trabalhador nem precisa sair de casa para saber se tem dinheiro para sacar. A Caixa lançou um site especialmente para isso, onde é possível consultar pela internet a existência e o saldo das contas inativas. Também é possível ser atendido pelo telefone no serviço de atendimento ao cliente. Nos dois canais, é preciso informar o número do CPF e do PIS. Em média, mais de um milhão de acessos a cada uma hora. Temos momentos que em uma hora a gente chega a ter 1 milhão e 800 mil acessos dos trabalhadores. Então, é um serviço que está sendo bastante procurado e que tem gerado as informações necessárias para que o trabalhador possa, então, sacar a conta inativa do FGTS. O dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir do dia 10 de março. Os saques deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E é preciso ficar atento ao calendário. Após o prazo final, não será possível sacar o dinheiro. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro vai poder fazer o saque a partir de março. Em abril, podem começar a sacar os nascidos em março, abril e maio. Quem nasceu em junho, julho e agosto, começa a sacar em maio. Em junho, o saque vai estar disponível para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E para os nascidos em dezembro, o dinheiro deve ser retirado em julho. Para poder se beneficiar desse modelo simplificado que foi autorizado para a medida provisória 7.63 de 2016, ele tem que fazê-lo seguindo o cronogama e até 31 de 7 de 2017.